Bem, Felipe, informações sobre o tempo dadas, mas você não pode ir embora ainda, né? Porque a gente quer saber qual que é a programação para o fim de semana. Isso aí, Lu, é o combo, né? A previsão do tempo e a agenda cultural. Então, nas dicas, olha só, tem Perifacon, Festival de Cinema e uma convidada muito especial que você já está acostumado a ver na telinha aqui da Gazeta. Olha só. A convenção nerd das favelas, Perifacon, está de volta. Nesse domingo, a Fábrica de Cultura da Brasilândia recebe a segunda edição presencial do evento. A intenção do projeto é criar oportunidades para a quebrada, democratizando o acesso à cultura geek e pop. Na mega programação, exposições, concurso de cosplay, painéis sobre quadrinhos, desenhos e filmes, além de shows. Rincon Sapiência está confirmado. E o palco é o octógono do UFC, a batida é um soco, rap, a voz da plebe. O lema, construindo pontes, derrubando muros, já diz tudo. Por isso mesmo, a entrada é gratuita. Anota aí o horário. De nove da manhã às nove da noite. Reserve o ingresso no site. Perifacon.com.br E que tal pensar a temática socioambiental mega importante com arte? Está no ar a 11ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema. Até 17 de agosto, serão exibidos 106 filmes de 35 países em vários espaços culturais da capital paulista. Para quem não está em São Paulo, vai rolar a programação online. Ascensão, indicado ao Oscar de melhor documentário, está na lista. O longa explora a busca por riqueza e progresso na China do século XXI. Acesse o site ecofalante.org.br E para terminar, bora abrir o sorrisão. Olha só quem veio falar com a gente. Ela mesmo, a tia. Do Mulheres para o Jornal da Gazeta. Ela está em cartaz com o espetáculo Humor aos Pedaços. Bom, o Humor aos Pedaços é um espetáculo de comédia delicioso que eu, meu sobrinho Guilherme Ozeno e o Marcelo Mansfield fazemos. Aí tem o Zildo, que é o personagem do meu sobrinho, que ele já fez a praça é nossa. Tem o Marcelo Mansfield, que faz seu Lili, que é um personagem muito bacanudo na época do Terça Insana, que ele fazia. Então é uma comédia, assim, de uma hora, uma hora e dez, para dar risada, assim. E, assim, entra o personagem, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro. Daquele morde, sabe, assim, que vem um, aí sai, faz uma piada, vem outro. Para deixar o fim de semana de sol ainda mais brilhante. Fica a dica. Tem que fazer aquele jornal, assim, vou fazer na bancada. Boa noite. Quero convidar todos vocês para assistirem o Humor aos Pedaços. Com o Marcelo Mansfield, Guilherme Ozeno e eu, a tia. Sábado, no Teatro Fernando Torre, cinco da tarde. Domingo, no Teatro Gazeta, seis da tarde. Espero todos vocês. Boa noite. Ai, ficou legal? Ficou demais, tia. Ingressos a partir de 35 reais, com venda na Simpla. Primeiro lugar. Ô, gente, a tia mandando super bem até na pose de jornalista. Para as atividades ao ar livre, não esquece do agasalho, vai fazer um friozinho. É isso, gente. Bom fim de semana para todo mundo. A gente se vê na segunda-feira. Até lá. Então, até lá, Felipe. Obrigada, viu? Bom final de semana para você. Boa noite. Boa noite.